Elivaldo Barbosa, vamos falar agora dos 167 anos de Teresina. Tem programação definida pela Prefeitura, pelo Poder Público Municipal, Elivaldo Barbosa? Pois é, Joelso, é verdade. Hoje pela manhã, o prefeito Firmino Filho comandou uma prestigiada solenidade que abriu aí a programação de comemoração dos 167 anos da capital piaviense. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Como prefeito, Firmino Filho abre pela 15ª vez a programação de aniversário da capital piaviense. Primeiro, o secretário de comunicação, Fernando Said, justificou o slogan Aqui se faz futuro, a base para marcar a programação dos 167 anos de Teresina com eventos culturais, mostras e inaugurações durante todo o mês de agosto. É olhar a Teresina de 25, 30 anos atrás e olhar a Teresina de hoje. O quanto foi feito, quantas transformações foram realizadas, quantas mudanças aconteceram. E depois, você olhar para frente. Nós ainda temos muitos problemas, muitos desafios. Precisamos enfrentá-los. Este é o futuro da cidade de Teresina, este é o Aqui se faz futuro. O prefeito Firmino Filho falou para uma plateia de servidores, secretários e aliados políticos. Destacou avanços da gestão municipal em vários setores da ação pública. Mas um é especial, a educação. Acho que é o legado. Se você fosse me perguntar em todas as áreas, qual a área que eu mais me identifico, que eu mais entendo como fundamental para o nosso futuro, é a educação. Mandela já disse que a melhor forma de transformar o mundo é através da educação. Se o Mandela falou, está falado. Se a gente quer a igualdade de oportunidade para todos, a gente tem que garantir ao filho de todos uma educação pública de qualidade. Isso só existe se você tiver um ensino público gratuito de qualidade. Está aí, então o prefeito te chamando a educação aí, né? É, ele fala que não é um legado, é o legado. Foi bem claro na sua expressão quando eu estava concedendo entrevista aos jornalistas presentes da solenidade. Ou seja, é o carro-chefe da gestão tucânia na capital, é a educação, claro, com outros temas também importantes, mas esse é o mais importante, é a principal referência da gestão do prefeito Firmino Filho e Teresina. O que é isso?